Seis, boa noite. Olá, Alessandro. Eu acho que nós estamos online. Não tenho certeza. Deixa eu ver aqui no meu YouTube. Ah, estamos online, que eu estou ouvindo a minha mãe lá de fora com um belo ligado. Mamãe é boa demais, né? Seis, como é que está aí? Me fala o seguinte, para todo mundo deixar gravado, em que cidade você está, me diz alguma coisa sobre você, se apresente para o meu pessoal, porque aqui está todo mundo acostumado a me ver, né? Toda quarta-feira, às nove horas da noite, horário de Brasília, eu estou aqui enchendo a paciência dos outros, mas eu quero saber quem é você. Olha a Carmen aí. Oi, Carmen. Tudo bem? Olha a mamãe aqui, ó. Ela olha os olhos agora. Pois é. Meu nome é Ceice, eu sou de Ourinhos, Estado de São Paulo. Como é que a gente fala com você? Quais são os seus contatos? E o que que te motiva fazer do Terra? Como foi que você conheceu do Terra? E o que que foi que motivou você desenvolver do Terra como negócio? O que que te acendeu para essa oportunidade de ajudar as pessoas e de fazer dinheiro com esse negócio? A sala é toda sua. Boa noite, pessoal. Oi, Anete. Beleza? Eu sou fruto da Anete. A Anete, eu entrei na do Terra por convite dela. Então, meus contatos, depois, estão no final da apresentação, tá lá. Pode me chamar por YouTube, pelo Instagram, WhatsApp. Eu tenho um canal no YouTube que chama Olhos Flora e tenho só para falar sobre Olhos Essenciais. Tá começando, ainda tem poucos vídeos lá, mas nós vamos esquentar agora o meu canal. Tenho um canal no Instagram, Olhos Flora e Ceice. Se precisar, é só chamar, a gente tá sempre à disposição. Eu conheci os olhos essenciais, assim, há quase 14 anos, quando eu ganhei um óleo de, um óleo lavanda. Quando minha filha nasceu, ganhei de uma amiga minha, que era minha professora de yoga, me deu um óleo de lavanda. Eu não sabia usar, não sabia que tinha todos esses benefícios. Não conhecia, era uma terapia, assim. E eu usava, punha na gota, na banheira da minha filha, quando eu dava banho, uma gotinha. E no difusor, usava aquele difusor ainda que ligava na tomada, que esquentava, sabe? Que queima o óleo. Então, era assim. Mas eu fiquei encantada com o aroma e tal, mas eu não sabia. Depois, conheci uma outra amiga, que trabalhava numa feira orgânica, que trabalhava com uma linha de cosméticos naturais e óleos essenciais. Eu comecei a revender essa linha, esses óleos. E depois disso, comecei a trabalhar e revender outras marcas de óleo. E aí, fui conhecendo, comecei a fazer cursos. E aí, a Nete, um dia, veio falando pra mim da Doterra. E eu falei, ah, Nete, eu já... Será mais uma marca, já trabalho, já tá bom, não precisa. E ela insistiu, graças a Deus. Ela insistiu, aí eu experimentei. Aí, olha, como vê, né? Eu falei assim, ah, eu vou abrir minha conta. Eu já tenho aqueles outros olhos, mas eu vou abrir minha conta. E tudo bem, porque eu conheço a Nete, assim, desde a infância. É uma amiga que eu não poderia falar não pra ela. Eu falei, vou abrir. E pedi, eu entrei com o kit de apresentação. E os três olhinhos só. Aí, quando eu comecei a usar, eu vi a diferença. É inigolável, né? A qualidade dos olhos. E a Nete, assim, sempre atenciosa. E me oferecendo material. Fui visitar o Fernando. Assim, outra coisa que me... O que, na verdade, foi a qualidade dos olhos que me encantou. E a outra questão foi o apoio pra que eu estudasse. E aprendesse sobre os olhos, né? A equipe Você é Essencial, o Fernando, a Larissa. Nossa, tanto material que eles me mandaram no grupo. Pessoal, a Nete também, depois saiu o curso. Agora, nós temos um curso gratuito pra quem se inscreve, né? Na nossa equipe. Tem um curso de aromaterapia, desenvolvimento pessoal e empreendimento. Olha, gente. Gratuito. Aí, eu fiz o curso da Neu Barroso, que é um curso super, assim, prático. Um curso longo. Com um certificado reconhecido pela Brat. E gratuito também. Porque eu já tinha LRP, né? Aí, comecei a ganhar olhos grátis. Comecei a tirar olhos grátis. Comecei a presentear com meus pontos com olhos grátis. Outras pessoas, né? Que eu pedia, mandava entregar pra outro lugar. Daí, assim, foi um mundo novo. Eu nunca tive uma assistência. Um apoio pra estudo e formação. Porque das outras empresas, por exemplo, tinha o óleo tal. O preço tal. Eu comprava, levava pra casa. Acabou. Eu paguei, ele vendeu. Não tinha responsabilidade nenhuma comigo. Então, assim, se eu sei usar, eu usava. Se eu usar errado, também ninguém se importava, né? E isso não acontece na Doterra, né? A gente tem esse apoio aí. Então, foi o apoio à qualidade que me fez ficar. E o que fez você, assim, na prática? Qual foi o óleo que fez você sentir que existia uma diferença entre um óleo essencial CPTG Doterra e um óleo essencial comercial, desses que a gente encontra por aí? O que deu aquele... Qual foi o óleo? O que aconteceu com você, assim? Lavanda. Primeiro, assim, de aroma. É o lavanda. E eu tinha uma questão, também, com síndrome do intestino irritável. E eu fazia tratamento. E teve um outro óleo que me ajudou muito, também. Foi o hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta. Ah, o supermero. É, o hortelã-pimenta. Então, foram esses dois óleos. Na verdade, quando eu comprei os três, né? Mas o lavanda, eu uso até hoje. Eu tenho, assim, um dos meus olhos prediletos, né? E o hortelã-pimenta. Tem muita gente que não sabe, mas eu tomo duas gotas de lavanda todos os dias. E eu sofri de síndrome do pânico. Síndrome do pânico é bom, né? Síndrome do pânico durante 21 anos, tomando remédio controlado. Os olhos essenciais ofereceram suporte saudável à minha vida. Ofereceram a possibilidade de eu dormir melhor, diminuir a minha ansiedade e de me deixar com mais tranquilidade. Se não fossem os olhos essenciais da Doterra, hoje, eu com certeza não ficaria mais do que 15 minutos aqui conversando com você. Tá vendo? É incrível isso, né? E o olho essencial de Copaíba, que pra mim... Aliás, o próximo nome meu vai ser Alessandro Copaíba, viu? A Dona Eleninha é minha mãe, né? É a minha mãe. É a mamãe. Eu tenho época que eu faço a ingestão da lavanda, antes de dormir. Mas agora eu tô redescobrindo o lado aromático, sabe? Eu entrei mais pelo lado da... Ingerível. E agora eu tô redescobrindo essa parte da inalação. Que maravilha.